Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madamístico Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nosso vídeo de hoje vai ser uma mensagem dos pretos velhos, mas antes de começar, vou convidar você a participar do envio do reiki. Para quem não conhece, o reiki é uma energia de cura, capaz de atuar em todas as áreas das nossas vidas. Então, quem precisa de uma ajuda aí, seja no financeiro, no profissional, no afetivo, na saúde, deixe o teu nome completo ou as tuas iniciais e não esqueçam da data de nascimento, tá? Todas as noites eu faço o envio para vocês, tá certo? Vamos lá então, tenho aqui duas opções para vocês, vamos ver o que os pretos velhos vem falando hoje, tá? A primeira pedrinha azul e a segunda pedrinha branca. Então, vocês já sabem, se precisar, pausa o vídeo para escolher, se quiser, ouça as duas mensagens, lembrando, sempre penera, sempre adapta para a tua situação, para o teu momento, que não fizer sentido nenhum, simplesmente descarta, tá bom? Vamos lá então, salve a corrente, adorei as almas, o que que vem aqui? Para a opção de número um, vamos lá. Ó, preto velho aqui já vem trazendo uma mudança incrível de energia para vocês. tá? O que que eles falam? Aqui mostra a vocês, muita gente está passando por um processo de mudança aí, mas é uma mudança interna, né? Mudança de pensamento, mudança de postura, muita quebra de crença, tá? Aqui a gente tem uma mudança extremamente positiva, uma mudança que deixa vocês mais alertas, mais inteligentes de certa forma, o pensamento mais claro, mais racionais, tá? Preto velho traz vocês soltando algum tipo de fardo, algum tipo de responsabilidade que vocês achavam que tinha e não tinham, tá? Tem uma renovação de energia muito grande aqui, né? E uma renovação total na tua vida, tá? É como se desse um ânimo, né? Uma energia diferente, tá? Preto velho aqui também, né? Vem com uma mensagem bem importante falando da questão de saúde de vocês. Então, muita gente aí que passou por alguma doença, mesmo uma doença física ou algo, né? Aí de cunho psicológico, né? Sei lá, uma depressão, uma síndrome do pânico, tantas síndromes aí, né? Que estão aparecendo, ele traz cura para vocês, tá? Principalmente para quem estava com algum desgaste, muita gente aqui pode estar com problema de coluna, né? Sem encontrar essa solução, ele fala que isso vai aparecer na vida de vocês, né? Tem a cura ou tem pelo menos um tratamento que tire a dor, tá? Ele traz também essa questão aí, a gente pode falar mais depressiva, ele traz vocês se curando também, tá? Dessa depressão, né? É um processo que vocês podem achar que é um pouquinho amoroso, um pouquinho lento, mas ele fala, tá? Pra vocês terem um pouquinho de paciência, porque tá aí, né? Isso aqui, né? Pra mim, é muita configuração de cura, muita gente, inclusive, optou por tratamentos ou energéticos ou tratamento, tratamentos espirituais, né? Ou passes, né? Em casos, talvez, em menor quantidade, pessoas podem ter feito cirurgias aqui, tá? E se você não fez, né? E se você gosta, né? Se você acredita nessa vertente aí, vá atrás, tá? É claro, né? Sempre lembrando, nunca abandone o tratamento convencional, né? Os médicos, né? Tratamento normal, tá? Aqui são tratamentos, né? Não é alternativa a palavra agora, complementares, tá? Seria uma medicina complementar aqui, mas sigam por esse caminho, porque vai ser um belo de um apoio pra vocês e com certeza vai facilitar o teu processo de cura, tá? Ele fala aqui, ó, muitas pessoas confundindo intuição, tá? Com algum tipo de... de paranoia, a gente pode falar, tá? Então, intuição, mensagem de mentores, são coisas que vêm muito rápido na nossa cabeça, é tipo fração de segundo, praticamente. E essa paranoia que vocês podem ter aqui é uma coisa que vai ficar martelando, tá? Então, é a tal história, é cancelar esse pensamento, pode ser alguém, né, que se conecte com você, né? Então, vocês podem usar a nossa amada frase, né? Devolva o remetente com consciência anexa e segue a vida, tá? Não fica dando moral, não fica dando abertura pra esses pensamentos negativos invadirem a tua cabeça, tá? Ó, tem muita gente aqui que vai pagar dívidas, tá? Ó, eles estão trazendo aqui dívidas sendo cumpridas, né? Então, é... Teve pessoas aqui que podem ter tomado algum tipo de golpe, né? Pessoas que tiveram problemas aqui com instituição financeira, ele fala que tudo vai se acertar, tá? Então, é... Principalmente, né, quem tá aí com dívidas mais altas, as coisas começam a se encaminhar pra resolução, tem bons acordos aqui, tá? Tem... Talvez a instituição possa propor algo pra você pagar de uma forma mais tranquila, que você consiga, consiga, inclusive, pagar, tá? Ele só dá um alerta aqui pra que vocês fiquem atentos, porque assim, o dinheiro começa a melhorar, o dinheiro começa a entrar de uma forma melhor na vida de vocês, pra vocês não gastarem em besteira, tá? Pra agir com bastante maturidade nessa questão financeira, porque vocês sabem o que vocês passaram, claro, né, muita gente aí teve contratempo no meio do caminho, mas eu acredito que um grupo menor de pessoas acabou agindo mesmo por irresponsabilidade, tá? Então, eles pedem que vocês sejam responsáveis com relação à vida financeira financeira de vocês. Bom, é... Aqui, é... Preto Velho tá trazendo assim, né, ele tá falando muito dos sentimentos de vocês, das emoções também, é... Então, eles falam de um período onde vocês passaram por bastante, um período curto, um período rápido, mas... Sabe quando são emoções intensas, né? Você vê essa... Essa parte aqui, ela abre com a carta dos ratos, é uma carta bastante pesada, é uma carta que drena, né? É uma carta que traz situações que vêm do externo, né? Não é você que causa situação, tá? Então, eles falam aqui dessa questão sentimental, dessa questão emocional, das coisas acalmando de vocês conseguindo resolver muita coisa internamente, né? Deixar aí, principalmente, se você foi afetado por situações externas, por pessoas, tá? É... Deixa isso pra lá, é o que eu sempre falo aqui, deixa a pessoa na amargura dela, deixa a pessoa na mesquinharia dela, tá? E segue, tá? Segue aí o teu caminho, é... Eles trazem aqui uma melhora, ó, muito grande na vida sentimental de vocês, né? No emocional, é... como se vocês reencontrassem novamente a alegria de viver, alegria nas coisas, tá? Um dia a dia inclusive mais leve. É... Aqui... Preto Velho, né? Pede também que vocês deem uma atenção por esses próximos dias aí, um pouquinho maior na vida espiritual de vocês, né? Isso aqui é um desgaste, isso aqui é uma energia que tenta invadir, né? E que causa muita confusão na vida de vocês, tá? É assim, lógico, são coisas rápidas, coisas que a gente tem nuvens, né? São coisas que passam muito rápido, mas são coisas que mexem, né? De forma muito intensa, por isso que Preto Velho vem falando dessa questão emocional aqui, sentimental muito grande, tá? Então, dê atenção aí, é... É o que a gente sempre fala aqui, né? É cuidar das proteções, é seguir as orações, fazer os seus rituais aí pra não abrir campo, não dar margem pra que essa energia se instale, tá? Porque é um... É um distúrbio, muitas pessoas aqui, né? É... Com uma ansiedade, sabe? Aquela... Até aquela batedeira do coração, vocês não sabem da onde vem? Pra grande maioria aqui pode ser por conta desse espiritual que se desequilibrou, tá? Eu não tô falando que vocês têm uma vida espiritual desequilibrada, tô falando que por algum motivo, tá? Ela se desequilibrou, pode ser, né? É a energia de alguma pessoa, bom... Alguém que pensa muito em vocês, alguém com quem vocês tiveram contato, tá? Então... Cuidem dessa parte espiritual, tá bom? Pra quem tá buscando aqui relacionamento, tá? Eles trazem sim, né? Eles falam de novo amor a caminho, né? E é uma pessoa totalmente nova, tá? A gente tem aqui, é... O coração com a criança, então é um relacionamento totalmente novo, né? Aqui não tem situações do passado, né? É... Passado fica no passado mesmo, pelo menos por essa leitura, se você espera alguém do passado, aqui não traz, né? Não é o teu caso, mas fala de uma pessoa nova entrando na tua vida, aqui a gente tem construção de um amor, de um sentimento muito mais maduro, tá? Algo muito mais verdadeiro, mais estruturado, mais adulto mesmo, né? Eu não vejo aquele romance, tipo... Aquele romance adolescente, sabe? Que parece que o mundo vai acabar amanhã e todo mundo tem que viver... É... Tudo num dia só, numa semana só, tá? Então, se você procura esse tipo de relacionamento, isso aqui não é pra você, isso aqui é pra quem quer construir alguma coisa, quer construir a vida... Aqui, ó, a carta dos líderes vai trazer muito amadurecimento, tá? Mais um relacionamento que tem muita... Muita alegria, né? Tem muita construção aqui, tem muita alegria, tem muito desenvolvimento. Ó, tem alguém tentando falar mal de você aí, né? Colocar literalmente o teu nome na lama, né? A nossa já conhecida fofoca, né? Eu vejo que você que escolheu essa... Essa opção aqui... Tá com... Com o pensamento muito... Muito acelerado, né? É... Alguma coisa mexe profundamente com você. Então, assim... O plano espiritual aqui, né? As tuas proteções, elas vêm bloqueando, né? Essa... Aqui, isso aqui é bem a... O contexto de uma... De uma fofoca, algo muito negativo, né? Alguém que quer literalmente sujar a sua imagem, mas não porque você tenha feito alguma coisa, é realmente porque a pessoa presta nada, tá? Então, é... Fiquem tranquilos. Por quê? Porque aqui a gente tem, é... Principalmente, né? Se a gente for falar em orixá aqui, a gente tem Ogum, a gente tem Xangô e tenha certeza que eles vão fazer a justiça que você espera, tá? Você não vai sofrer pela maledicência aqui das outras pessoas, tá? Pela maldade, né? Urso, pra mim, lógico que é uma carta que tem muito poder, mas pelo menos nesse contexto aqui, é... Vem muita maldade envolvida, né? Vem muita... Pode ser grosseria, tem inveja envolvida, tem aquela pessoa que é fofinha na tua frente, mas quando você vira as costas, mete o pau em você, tá? Então, a espiritualidade tá trabalhando, tá? Se você já passou por essa situação, que pode ser que tenha passado, os pretos velhos aqui também falam pra você, tenha paciência, porque assim, é... Pelo menos do meu ponto de vista, tá? É... E é o que o jogo me passa, ninguém fica impune, né? A que se faz, a que se paga. De uma forma ou outra, mesmo que a gente não saiba quem... Quem nos fere, de alguma forma, vai receber, tá? Então, justiça sempre é feita. Aí eu não tô instigando vingança, mas é o que eu sempre falo, né? Não adianta a pessoa vir enferrar com a nossa vida e a gente quer que a pessoa se... Se dê bem. Eu, pelo menos, ainda não cheguei nesse nível de evolução. Espero um dia chegar, mas ainda tô bem distante disso, tá? É... Aqui, Preto Velho também traz assim, ó, tem soluções de casos de justiça, tá? Algo muda no meio de um processo aí, pode ser que apareça algo novo, tá? E essa solução vem trazendo vitória, tá? Tem uma mudança muito rápida pra vocês, tá? Preto Velho também pede um pouquinho mais de atenção nos caminhos, tá? Então, em rua, então cuidado aí, é... Principalmente à noite, se você anda sozinho, anda sozinha, tá? Pelo menos pelos próximos sete dias, a partir do momento que você tá lendo essa leitura, toma, tá vendo, né? Essa leitura, toma um pouquinho de cuidado por onde você anda, né? Onde você caminha, porque aqui tem um... Aqui tem um perigo envolvido, tá? Então, bastante cuidado aqui, é... Principalmente se você estiver sozinho, tá? Cuidado também com objetos de valor, aqui pode ter perda de objetos de valor, tá bom? Vamos tirar aqui no baralho dos pretos velhos, vamos ver o que que eles querem falar pra vocês no baralho deles. Ó, tem um homem aqui, né? Pra mim isso aqui é alguém, né? Do sexo masculino, uma figura masculina, que assim, tá com os pensamentos rígidos, tá com o coração, assim, de certa forma, até um pouquinho mais endurecido, né? Embrutecido, tá? Pode ter algum... Até algum mal-estar aí no meio do caminho, tá? Mas, eles falam aqui que é como se essa pessoa, ou ela mudasse de postura, né? A gente tem uma mudança aqui, fizesse uma escolha, mudasse de opinião de alguma forma, tá? A cabeça dele também, apesar dele tá com uma rigidez maior, tá com os pensamentos um pouco acelerados aí, tá bom? Então, se você tá esperando isso, fique um pouquinho mais tranquilo que as coisas vão melhorar nos próximos dias, tá? Essa pessoa busca, né, uma solução. E, assim, se você me perguntar quem é, né, essa figura masculina, é alguém que você convive, então, sei lá, pode ser namorado, marido, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser alguém da área do trabalho, tá? Mas, é... A solução que vocês estão buscando, né, a resolução, a conclusão de alguma coisa que tá ligado a este homem aqui, né, principalmente essa questão da rigidez, isso vai melhorar, tá bom? Ó, aqui eu já falo logo de cara, tá? É... Quem trabalha com linha de esquerda, quem gosta, tá? Tá na hora de, talvez, fazer um agrado, né? É... Bebidinha que eles gostam, arruma um cantinho aí na tua casa, né, que ninguém mexa, faz uma pequena oferenda aí pra eles, porque eles estão segurando muita coisa, tá? É... E, assim, eles seguram muita coisa e eu acho que é até educado, né, quando a gente consegue fazer algum tipo de oferenda, mas no sentido de agradecer, não de pedir, tá? Tá faltando, às vezes, é... Pra algumas pessoas aqui agradecer tudo que tem, que eles têm segurado, tudo que eles têm batido no peito, tudo que não tem conseguindo te atingir, tá? É... Inclusive, tem algumas pessoas aqui que estão devendo algum tipo de promessa, tá? Então, você fez alguma promessa, conseguiu a tua graça e você não pagou essa promessa ainda, tá bom? É... Então, é hora, tá? Aqui, ó, Preto Velho vem falando pra vocês o seguinte também, tá? É... Tem... Alguém fez algum tipo de trabalho, algum tipo de magia pra cortar o mal e esse mal foi cortado, tá? Então, algum pedido que você fez pode ter sido pra Preto Velho, aqui, assim, a gente tá com baralho de Preto Velho, mas eu sinto a energia da linha da esquerda muito forte. Então, se você fez alguma coisa, se você já fez essa oferenda e você pediu, né, alguma graça aí, pediu alguma ajuda deles, é... O teu pedido foi atendido, tá? Então, logo, logo, por mais que você não tenha tido a resposta ainda propriamente dita, o teu pedido foi atendido, tá? Então, com relação a isso, se você tinha dúvida, fique tranquilo. Aqui, Preto Velho também tá fazendo uma limpeza na vida de muita gente, tá? É... Aqui é uma magia bem positiva, é... Tem negatividade saindo, tem pessoas que não agregam, tá? Que eles estão ajudando, é... Atirar da vida de vocês, né? Às vezes a pessoa... Às vezes é impossível você cortar uma relação 100%, por exemplo, uma relação de trabalho, mas uma negatividade, né, aquele olhão da pessoa, aquela maldade... Isso, Preto Velho tá trabalhando pra cortar também, tá? Então, com relação a isso, vocês podem ficar, é... Um pouquinho mais sossegados, né? Olha que bonito, né? Fecha a leitura de vocês com a... A cartinha da Ruda aqui, né? Que é a cartinha do corte de... De todo o mal, então, é... Tem situações aqui que vocês nem imaginam, mas que a espiritualidade também já agiu, não deixou nem que chegasse próximo a vocês, tá? Então, assim, sejam gratos. Quem tem promessa pra pagar, vai pagar. Quem tá trabalhando aí com Exu e com Pombagira, acendam pelo menos uma vela, tá? Pra agradecer, é... Agradecer todos os livramentos que eles têm trazido na tua vida, tá bom? Vou tirar só mais duas aqui pra gente finalizar. E Preto Velho ainda fala aqui pra vocês, tá? Principalmente com a carta aqui da... Da Ruda, é... Limpeza e proteção nunca é demais, tá? Então, é... Não deixem... É... As proteções de vocês aí pra trás, tá? Não deixa desatendido, não deixa... Às vezes, sei lá, você fez uma... Acendeu uma vela, deixou lá 15 dias o resto da vela, não, tá? É... Filtros energéticos que vocês têm em casa também, eles pedem pra que vocês sempre estejam renovando energia, sempre estejam limpando, né? Tem que ter uma frequência aí, tá? Aí, eles falam aqui, ó... É... Assim, né? Porque a gente viu muita... Muita situação aqui de inveja, de alguém tentando sujar aí a tua imagem, tá? Por quê? Porque de certa forma você incomoda, não interessa o que você faz, né? Mas eles falam assim, isso não é motivo pra te parar, isso não é motivo pra você não seguir a tua vida, tá? Então, assim, não pare com os teus planos, com os teus projetos, com... Olha que linda chama, com os teus planos, com os teus projetos, com o que vocês estão fazendo, tá? Sigam, tá? Sigam, não deixa ninguém bloquear vocês, tá? Não deixa que ninguém coloque vocês aqui pra baixo, principalmente, tá bom? Vocês são muito maiores do que essas pessoas extremamente negativas, as pessoas que querem ver a queda de vocês, tá bom? Porque aqui, pelo menos quem escolher a opção número 1, aqui é só rumo ao topo, tá? Certo, pessoal? Então, essa foi a opção número 1. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Gratidão pra quem ficou até o final da leitura. E vamos agora... Para a opção número 2. Vamos lá, quem escolheu aqui a pedrinha branca. Vamos ver o que os pretos velhos trazem pra vocês nesse momento. Vamos lá, salve corrente, adorei as almas. Aqui já me sai um casamento, hein? Logo de cara. Então, quem está atrás, né? Quem está buscando aí o relacionamento sério, o compromisso sério, ele está aí no teu caminho. Nossa, olha isso. Gente, aqui é assim, formou a família, né? A gente pode dizer que é a família margarina perfeita, tá? Apesar de eu achar que isso não existe, mas só pra vocês terem uma referência. Então, assim, tem muita gente aqui que sonha realmente com o relacionamento, com o casamento, em construir família, tá? Pode ser que você esteja um pouquinho desanimado, desiludido, falando, ah, eu desiludida, né? Isso não é pra mim, isso nunca vai acontecer. Vai, tá? Vai. E é assim, né? Pra mim, estrelas com aliança, sabe aquela... Pode ser meio clichê, assim, às vezes até um pouquinho cafona, mas sabe a ideia da alma gêmea? Isso aqui pra mim é essa configuração que tem, tá? Então, se você está com uma pessoa, né? Você sente aquela conexão, você sente aquele contato, você quer ficar com ela, tem tudo pra dar em casamento, né? Tem tudo, olha aqui, ó, pra formação de família, tá? E aqui, sabe aquele casamento bonitinho que as pessoas, a maioria sonha, mas nem sempre fala? Sabe um casamento na igreja, né? Ou aí, né, seguindo a tua linha religiosa, mas com familiares, pessoas queridas perto? Aqui tem um casamento muito claro, tá? Tem filhos no teu caminho, tá? Tem crianças chegando, tem muita... Tem algumas pessoas aí que, inclusive, pode, né? As meninas aí, as mulheres que estão ouvindo essa leitura Claro, né, gente? Se isso se encaixa na tua vida, tem muita gente que tem uma gravidez batendo na tua porta, tá? Então, essa leitura aqui, essa primeira, saiu claramente falando das relações de casamento Então, se você tá noiva, com certeza, logo, logo, você sobe ao altar aí, né? Com o teu ser amado, né? Tá muito próximo de acontecer, tá? Aqui, Preto Velho, ele traz só um pequeno... Na verdade, assim, a gente pode entender como um alerta, né? Sabe aquela história aqui em casa, que é casa? É isso, tá? Então, às vezes você quer apressar as coisas e fala assim Ah, vou casar, vou morar, sei lá, no fundo da minha mãe, no fundo da minha sogra Meu cunhado tem um pedaço ali, né? No terreno dele, eu vou construir Eles falam que não, tá? Pode ser uma busca aqui um pouquinho mais complicada Pra vocês encontrarem o lar mesmo, a casa de vocês Mas tá no caminho, tá? Então, não vão morar de favor e nem próximo a familiares aí aparentes Porque aí, a gente sabe que o negócio é meio estranho, tá? Aqui, ó, quem está, né? Quem não tá nesse patamar ainda, tá? Na busca aí, né? De uma relação, de um casamento Essa leitura aqui, ela vai se encaixar bastante Pra quem já está com alguém, tá? Quem tá buscando uma pessoa aqui E Preto Velho fala que essa pessoa chega no teu caminho, tá? Chega, provavelmente não demora também Chega com boas intenções, né? Com boa vontade Tem aqui algumas barreiras que vocês têm que passar, tá? Tem uma família aqui, né? De um dos lados, não sei qual, tá? Pode ser do teu lado Que pode tentar colocar algum tipo de barreira, tá? Mas não vai conseguir, tá bom? Quem escolheu essa leitura aqui Tá muito iluminado, né? Tá muito... Tá com uma visibilidade, né? Tá muito... Parece que a tua imagem Você tá muito em foco aí Nesses últimos dias, tá? Aqui, ó Tem uma energia pesadíssima, tá? Mas, fiquem calmos Porque... Caramba É o combo da desgraça Viu junto aqui, ó Ó Nossa É, gente Aqui, assim É... O negócio tá tenso, tá? É... Gente, rato Serpente Esticote Né? É... Raposa Tudo na mesma leitura Lógico, né? Que num contexto geral A gente pega Alguma coisa mais pesada Tá? Então, assim Aqui... Tem pensamentos Que estão muito conturbados Tá? Aqui tem uma energia feminina Que tá, né? Aqui me vem Essa energia feminina Muito forte É que talvez Tente mexer com você E, ó Tem muito tempo isso Tá? Isso aqui pode ter... Tem ganos Né? Isso não é algo recente Tá? Então Isso a gente pode Se vocês me perguntarem Um tempo Pode ser algo Sei lá Pra trás de quatro anos Ou mais ou menos Nessa... Nessa... Nessa média de tempo Tá? É alguém que tenta De alguma forma Desestabilizar vocês Né? Já tentou recentemente Não conseguiu Tá? Algum ciclo aqui Pode ser a ação da espiritualidade Pode ser as proteções Que você faz Né? Porque isso foi solucionado Isso foi encerrado Essa pessoa não conseguiu Mexer com você Você pode sim Ter sentido Um desequilíbrio Uma queda de energia É... Às vezes Se sentiu até fraco Né? Até fraca Mas isso foi solucionado Tá? De alguma forma Ou você sentiu E tomou uma atitude Ou a tua espiritualidade Já conseguiu agir Sem você precisar pedir Tá bom? Então, é... Assim... Não foca nisso Né? Você sabe que isso existe Não foca nisso Isso aqui parece que é É uma energia que ainda não conseguiu Ser finalizada Mas ela vai ser Tá? É... Aqui... É engraçado que essa energia Feminina, né? Que tenta mexer aqui Na tua vida Ela tenta mexer Com o teu desenvolvimento Mesmo, né? O teu crescimento De vida E tenta pegar muito Na tua parte financeira Então pode ser que você Seja aquela pessoa assim As coisas começam a caminhar É... Começam a melhorar Sei lá Você paga as suas contas Você fala Nossa, né? Esse mês sobrou Sobrou um... Um dinheirinho Vou conseguir comer uma pizza Não Quebra alguma coisa Que você tem que... Gastar Tá? Que você tem que... É... Mas é essa energia Feminina Se você me perguntar Se é de família Pode ser Tá? E pode ser muito Do teu lado Materno Tá? Então Preto velho Fala pra vocês assim Ó Claro Espiritualidade ajuda Espiritualidade ajuda É... Mas talvez você precise É... Aqui mostra a necessidade De um afastamento Então às vezes você tem contato Com esse tipo de pessoa ainda Né? Às vezes mora pertinho Tem muita gente que divide Aí quintal Tá? É... Ou a pessoa tem muito acesso Também à tua intimidade Então o preto velho Fala pra vocês aqui Ó Precisa afastar Tá? Precisa É... Bloquear A... A energia Ou a influência Dessa pessoa Porque aqui é um bate-rebate Né? Você acha que as coisas Estão começando a melhorar Que essa pessoa Tá te esquecendo Que a energia Tá indo embora Mas aqui parece que é uma É uma renovação Que ela faz Tipo Ai a vida dele A vida dela tá melhorando Deixa eu ir lá Né? Dar uma perturbada É mais ou menos isso Tá? E pra pegar muito Campo financeiro Tá bom? Então Tomem atenção aí Com esse tipo de energia Que vocês Precisam se afastar Aqui é muito Afastamento físico Tá? E claro né? Quem tem acesso aí A... A redes sociais A essa... Essa... É... Tem acesso A tua intimidade É outra coisa também Que cabe vocês Tirarem Bloquearem Limitar Visão Essas coisas todas Ó Tem alguém aqui Mudando de emprego Tá? Assim É... O que que acontece Tem uma demissão Pra acontecer Então assim Não se desesperem Tá? Porque tem coisa melhor No caminho de vocês Né? Muita gente realmente Sendo desligado Né? Da empresa que tá Hoje em dia Principalmente assim Ó Se vocês Trabalharem É... Se for empresa familiar Né? Ou você trabalha Né? Com família O jogo fala Que esse ciclo Acabou Tá? Então pode ser Que uma sociedade Se desfaça Pode ser Que realmente Sei lá Você trabalha Com a tua família Aí É... Resolva sair Às vezes você Pode pedir as contas Mesmo Tá? Mas aqui ó Tem coisa melhor Pra você Inclusive Tem pessoas aqui Que prestaram Um concurso E tão Estão esperando Chamar Vocês vão ser Chamados Tá? Aqui tem É... Aqui tem essa Comunicação Muito importante Aqui é um concurso Que vocês Prestaram Já faz Até que Um tempinho Né? Muita gente Perdeu a esperança Mas com certeza É vocês Serão chamados Tá? E pra quem aí Tá Tá em outra Condição de trabalho Tá trabalhando Talvez não esteja Feliz Tá? Empresa Muita empresa Fazendo limpeza Aqui Essa condição De trabalho Aqui ó É... Finaliza É um ciclo mesmo Que você finaliza Nesse trabalho Tá? Mas Vem aqui Algo novo Algo diferente Algo que Renova A tua vida profissional Tá? E garanto pra vocês Que vai ser algo Muito melhor Algo muito mais Estável Pra vocês Principalmente Tá? Ó Quem tá solteiro Quem tá solteira Tem alguém aí Pensando muito Em vocês É mais ou menos Como se fosse Um admirador secreto Tá? Que não tá Lógico Quem não se encaixa Naquela primeira Naquela primeira leitura Que eu falei ali Que a gente falou muito De casamento De formação De família Talvez você esteja aí Né? Tá na pista O jogo traz Tá? É Vocês Sendo admirados Aí por alguma pessoa Não importa se você é homem Ou se você é mulher Tá? Mas tem alguém de olho E essa pessoa vai tomar Algum tipo de atitude Pode ser que te convide Pra sair Pode ser que te mande Uma mensagem Tá bom? Vamos ver O que mais? Gente, tá chovendo aqui Estou com medo Que a luz acabe Então se escurecer o vídeo Vocês já sabem Vamos lá Ó Já diferente Né? Da leitura Número 1 Aqui É Aqui tem um Uma situação de justiça Que ainda está enrolada Muito enrolada Tá? É O que que Preto Velho Fala? Que sim As coisas vão desenrolar Mas tem que ter paciência Porque aqui o tempo É lento mesmo Falta algum elemento Falta alguma coisa Vir à tona Não vejo problemas Com o teu advogado Nada Mas precisa Mas precisa Tá faltando alguma documentação Tá faltando Não sei Tá? Tá faltando alguma coisa Pra que esse processo Pra que essa questão de justiça Realmente siga Tá? Flua Vai entrar alguém No meio do caminho aqui Que vai ajudá-los Tá bom? É... Não é um amigo Mas é... Não sei Alguém relacionado a esse processo Aqui que de alguma forma Vai ajudá-los Vai fazer com que esse processo Camine Ou que essa documentação Prova Enfim É... Vem à tona Tá? Mas tenha em mente Que se você tá nesse caso Né? Se você tá com esse processo Que já tem um bom tempo Ele ainda leva um tempinho Pra ser resolvido Tá? É... A espiritualidade sim Gente Tá trabalhando Né? Muita gente pediu Muita gente fez Pediu principalmente Claro, né? É... A Xangô aqui E eles estão trabalhando Né? Pra... Pra acelerar Pra movimentar Né? Pra fazer uma limpa Pesa aí Pra fazer com que A vida de vocês Caminhe, né? Nessa parte aqui Pra que se resolva Essa situação Porque muita gente Tá dependendo Inclusive desse dinheiro Pra construir alguma coisa Né? Pra comprar alguma coisa Né? E outra, né? Fica essa energia presa Né? Você quer resolver as coisas E quer seguir em frente Então o Preto Velho Fala pra vocês Que isso aqui Vai ser resolvido Não tão rápido Tá? Mas vai ser resolvido Ó É... Eles avisam aqui Tá? Que... Algo foi tirado Da vida Pra vocês Né? Pra muitas pessoas Assim... Hã... Talvez você nem saiba Né? É... Mas... Hã... Aqui pode... Me remete muito A... Sabe aquele inimigo Oculto? Né? Que você pode falar pra mim O que é um inimigo O que é um inimigo oculto? É aquela pessoa Que tá na tua frente Que se faz de teu amigo E... Na verdade É... Ela tem ciúmes Ela não gosta de você Ela inveja o que você tem Tá? Isso pode ser um inimigo oculto Tá? É... Estão tirando Tá bom? Ó... É... Alguém aqui também Ó... Falando em espiritualidade Alguém vinha com processos muito complicados na vida espiritual Então travas Situações que você não conseguia desenvolver Talvez você não estivesse conseguindo se conectar com a sua própria espiritualidade Com os seus mentores Né? Sim, tinha um atrapalho Tinha um atrapalho Mas... Aqui atrás, ó A gente tem uma mudança Né? Aqui tem uma limpeza também intensa na tua vida espiritual E vocês se abrem aqui pra uma renovação É... Pode ser que você frequentasse um lugar que não tinha mais afinidade aí com a tua energia Você saiu, você tá buscando, né? Ou já encontrou Um outro lugar E está te fazendo muito bem Você sente melhor, né? Os teus mentores Os teus guias, né? Não interessa qual a religião que você siga Mas aqui fala que essa troca de lugar Pra quem trocou, né? Ou pra quem tá pensando em trocar também É muito interessante Tá? Vai te trazer mais crescimento Vai te trazer mais firmeza espiritual Os mentores de muitas pessoas aqui já Inclusive já instruíram, né? Pra vocês que saíssem de onde vocês estão E, claro, né? Tem pessoas aqui que não se... Não se adaptam a nenhum tipo de grupo A seguir, né? O que outras pessoas falam Então tem uma espiritualidade mais independente aqui também Mas essa espiritualidade independente Ela precisava também de algum tipo de ajuste De algum tipo de acerto Novos conhecimentos, né? Aquilo que eu sempre falo É agregar aí novas práticas ao teu dia a dia A tua vida espiritual, tá? Aqui tem um amigo também, né? Saindo dessa parte espiritual Que fala de um amigo seu Rompendo amizade com você, tá? Me fala por quê? Não me fala Não vejo briga, não vejo estresse Mas parece que a pessoa De alguma forma Meio que vai virar a cara pra você Eu não sei por quê Tá bom? Pode ser por fofoca? Pode Mas o jogo só tá avisando Que a culpa não é tua Então Não fique preocupado Se isso acontecer É a própria ação da pessoa O que que tá acontecendo com ela Se alguém falou alguma coisa O jogo não tá falando Pra vocês terem uma ideia melhor aqui Alguém que é mais velho que vocês São amizades mais velhas Aqui a pessoa parece que corta O contato com você Do nada Então Não se culpem E não se preocupem Porque aqui não tem O jogo não fala nada da atitude De uma atitude Negativa Ou às vezes até grosseira De vocês Tá bom? Vamos ver O que que os pretos velhos trazem Olha que excelente, hein? O que que o preto velho fala aqui? Bom É Pedem sim, tá? Sempre o cuidado aí pra casa, né? Vem a carta do engenho aqui Ela fala de Do nosso próprio espaço pessoal, tá? Então, cuidar, né? Do espaço pessoal de vocês Mas fala aqui também, ó A gente vem com espaço pessoal e com abundância Então, assim Quem tá buscando um novo lar Quem tá buscando comprar, né? Ou até alugar, né? Um imóvel É O preto velho tá Trazendo essa confirmação pra vocês Isso tá no caminho de vocês, né? Essa construção De um lugar É um Aqui é um sonho realizado mesmo E eu vou falar pra vocês É A carta do engenho aqui Com a carta Da abundância Parece que É como se a espiritualidade Colocasse algo maior No teu caminho, né? Talvez você tenha projetado Conseguir algum tipo de imóvel É E quando você vê Você conseguiu uma coisa Talvez muito melhor, tá? Que você pode Hoje em dia falar Nossa Não imagino Isso não tá dentro Das minhas condições Mas vai estar, tá? Então Acredita aqui Que a gente tem uma corrente De preto velho Trabalhando, né? Aqui vem muito preto velho mesmo, tá? Aqui não vejo Outro tipo de Outro tipo de De corrente aqui Espiritual Trabalhando, tá? Então Tem esses planos Sigam E de novo, né, gente? Boquinha fechada Sempre, tá? Eu vejo muita gente aqui, ó Inclusive É Se distanciando De muita coisa, tá? Se distanciando De muita gente, tá? Uma última mensagem aqui Que veio agora Preto velho fala pra Tem gente aqui Que tá precisando Sair do isolamento, tá? Que assim Se fechou De uma tal forma Vive numa bolha E eles estão falando Saia desse isolamento A pessoa se colocou Às vezes não fala Nem com quem tá Dentro de casa É Pode ser que você esteja Vivendo algum Alguma crise de ansiedade Algum processo aí Psicológico Que não tá legal Aqui não tem doença Tá? Aqui é muito mais um 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 mental Muito mais agitado Tá? Mas ele fala pra vocês Tirarem as minhocas Da cabeça de vocês Pede pra que vocês Saiam Muita gente não sai De casa propriamente Muita gente não vai ali Sei lá Não vai no portão Mal vai na janela Então eles falam Ó Precisa sair Ainda mais aqui Aparece a carta da vitalidade Pra vocês Então Vocês precisam Colocar alegria na vida Muita gente se entregou Aqui as coisas começaram A não caminhar Como vocês queriam Começaram a dar pra trás E vocês Simplesmente se entregaram As pessoas não lutaram Mas Preto Velho Vem falando aqui Ó É Busca né Essa carta da vitalidade Aqui é bem bonita Não vou por perto Porque não vai perder o foco Tá? Mas é uma carta também Que tem os temperos aqui Então o que o tempero fala? Vamos temperar a vida Vamos dar sabor Vamos dar gosto Tá? Então eles estão pedindo Tem momentos de muita alegria Pra acontecer pra vocês Tá? Por mais que vocês não acreditem É Aconteceu tanta coisa negativa Tanta coisa ruim Mas tem vitória Tem crescimento Então Preto Velho Pede pra vocês Ó gente O que que eu posso falar pra vocês? Tá? É Gente Abundância infinita Tá? É Então assim Vibra nisso Vibra na alegria Vibra Na conquista Vibra no teu sucesso Tá? Deixa as outras pessoas pra trás Quem Quem tá Gorando aí tua vida Quem tá tentando jogar areia Te bloquear de alguma forma Meu Constrói um muro Sabe? Deixa isso no passado Deixa Como eu sempre falo Cada um tem sua amargura Deixa essas pessoas na amargura dela Tá? É claro Sempre vai ter alguém Tentando desestabilizar a gente Tentando Tentando Machucar De alguma forma Mas assim Eu quero que Principalmente quem escolheu Essa opção número dois Aqui tenham em mente Que vocês são muito maiores Do que isso Tá? É a velha história Claro A gente tem muito financeiro Muito crescimento Envolvido Mas a vida não é sobre isso Só Não é sobre ter Só Né? É sobre ser E assim O que vocês vêm sendo Né? O que vocês vão ser Vai gerar O ter aqui Vai gerar, né? A matéria que vocês Tanto buscam Né? E outra A matéria que vocês merecem Também tem muita gente Lutando, né? E lutando, né? Aceitando muito desafio Lutando com muita vontade Pra conseguir Crescer Melhorar Ter uma estrutura de vida melhor E vocês vão ter Tá? Preto Velho fala Não esquece Eu tô do teu lado Tá? Não esquece Tipo Me chama Põe uma velhinha pra eles Põe um cafezinho pra eles Né? Faz uma oração sincera Do fundo do coração Que eu tenho certeza Que eles vão estar aí Ajudando e amparando vocês Tá certo, pessoal? Bom Essa foi a opção número 2 Gratidão Pra você que ficou comigo até agora Espero de alguma forma Que eu tenha ajudado vocês Com esse vídeo Fiquem todos com Deus E a gente se encontra Em uma próxima leitura Tchau, tchau